Agora, anjo! Agora, dois! Olha o filme! Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Fiquei bem calmo Só a mão e meus cabelos Olhei meus olhos Começou a falar Onde você for assim Com o meu pensamento Sempre a destilhar Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que domine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira, passa e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraviar E o olhar de meu amor e da porta Eu deixei chorando da minha pessoa Isso aí, vamos lá Sempre ao lado do meu pai Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela disse assim Meu filho, vá por Deus E esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que ela nunca compreendeu Eu sei 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 que ela nunca compreendeu